Abertura Abertura O ofício divino da juventude nasceu como o filho do ofício divino das comunidades como uma forma de oração, trazer a vida e juntar a vida com a palavra de Deus, esse é o grande objetivo do ofício divino da juventude, resgatar a oração que brota no coração, a oração que nasce da vivência concreta, real, por isso que ele é muito permeado de palavra de Deus, de experiências de partilha, porque é nesse momento da nossa existência que a gente partilha quem a gente é, e o ofício ajuda muito, ele conduz a essa realidade, o ofício divino da juventude, ele traz na sua essência uma forma tão simples e ao mesmo tempo tão profunda de se colocar diante da realidade, A pessoa que reza, o jovem que reza o ofício divino da juventude, em que ele não se coloca no ofício, ele não entra de cabeça nesse projeto, nessa espiritualidade, ele não reza no ofício, essa pra mim é a grande chave de leitura, ou a gente entra de cabeça no ofício ou a gente não reza, A gente passa um tempo ali, em oração difusa, confusa, mas não numa oração verdadeira, o ofício divino da juventude leva o jovem a trazer a sua realidade, e trazendo a sua realidade, ele ouve a palavra de Deus, ele canta a salmodia, ele põe pra fora o seu sentimento e a sua expressão mais pura de jovem, Essa é a grande chave de leitura do ofício divino da juventude. Estes lábios meus Estes lábios meus Vem abrir, Senhor Cante esta minha boca Sempre o teu louvor Cante esta minha boca Sempre o teu louvor Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto